Olá! Especial da minha vida! Sou eu, Kaká e Bowie! Bem-vindo ao meu canal! Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu vou chamar agora meu professor Bruno, que eu amo demais! Quer dizer, eu me refiro! Segue lá, gente! Acompanha no canal, curte o nosso vídeo! Me segue também! E me segue em minha reta seada aqui embaixo, gente! Me marca, meu Kaká! Me marca esse vídeo! Me segue, pelo amor de Deus! Like muita visualização! Chupa de like! Cadê as poderosas de Salvador? Chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de mulher Deixa ela passa, maravilhosa... Abaixa que é tiro 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 Deixa ela passar, quero ouvir Fecha, ela passa maravilhosa Abaixa quietinho Abaixa quietinho Oh, que swing é esse? Abaixa quietinho Abaixa quietinho Solta o parango E que vem o verão 2019 Sim, sim Chegou o mulherão da zorra Que você respeita Tá louca, tá solteira Tá pra onda Poderosa, cheirosa Sabe o que quer Ninguém segura essa metralha Floradimo Fecha, ela passa maravilhosa Abaixa quietinho Abaixa quietinho Abaixa quietinho Abaixa quietinho Deixa ela espaçando assim, ó E deixa ela passar É uma festa maravilhosa Abaixa quietinho 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 Para elas que gostam desse vídeo Inscreva-se no canal aqui embaixo E também não se esqueçam Notificações do canal Para ficar podido em vídeo só E também se estão muito amada E também as minhas redes sociais Aqui na tela Beijo, tchau